Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Murder Falcon, o Falcão Matador. Publicação da editora Devir, material de volume único. Uma publicação encadernada, bom acabamento gráfico, tem o verniz aplicado aqui na capa da edição. Material que conta com capa cartonada, orelhinhas, papel cochê de boa gramatura. São 272 páginas coloridas ao preço de R$125, dá pra você achar com desconto. O link está na descrição desse vídeo. Esse encadernado compila as 8 edições da minissérie lançada pela Image Comics lá nos Estados Unidos com o roteiro e arte de Daniel Warren Johnson. Ele que já fez alguns trabalhos muito interessantes como Mulher Maravilha Terra Morta que teve resenha aqui no canal Central HQs, uma publicação realmente muito caprichada do selo DC Black Label, bem como nós tivemos Bill Raio Beta pela Marvel Comics. Essa edição eu tenho, mas ainda não li. Ele já venceu o Prêmio Wiser por uma publicação adolescente que ele lançou lá nos Estados Unidos e agora nós fomos brindados aqui com uma edição autoral do Daniel Warren Johnson onde ele vai fazer uma mistura aí entre quadrinhos e Heavy Metal. Galera, eu já falei isso até em outras oportunidades. É muito interessante, né? Como os quadrinhos, o RPG e também o rock barra Heavy Metal eles têm ali as suas afinidades, os seus pontos de encontro. Como vocês bem sabem, eu gosto de Heavy Metal, de rock e outras variações do estilo, hard rock, enfim. E eu colocava até no início dos vídeos aqui do canal introduções, né? Com músicas de banda que eu gostava e algumas até mais desconhecidas aí do grande público. Aí veio o YouTube, né? Com a questão de direitos autorais e começou a simplesmente podar os vídeos, não monetizar. Sendo que, na verdade, aquelas músicas eram para apresentar as bandas para quem acompanha o canal Central HQs. Não tinha o intuito simplesmente de lucrar em cima daquelas músicas ou qualquer coisa nesse sentido. Até porque aqui o foco do canal é realmente os quadrinhos. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter aqui uma obra muito legal que é basicamente uma ode ao Heavy Metal mostrando a importância do estilo musical para o roteirista e artista da publicação Daniel Warren Johnson. Nessa história, nós vamos ser apresentados ao Jake, esse carinha loiro aqui na capa da edição, que é o guitarrista de uma banda de relativo sucesso, que acabou descobrindo algo que mudaria a sua vida. E durante esse período de depressão, de tristeza, de falta de força, de vontade, ele acabou sendo surpreendido por ataques de monstros no planeta Terra. E quando ele tocou a sua guitarra, eis que surge o Falcão Matador, Mother Falcon, como a DeVir acabou mantendo o título e colocou como subtítulo o Falcão Matador. Deve ser por uma questão contratual. Esse ser extradimensional, ele é o único capaz de realmente fazer frente a esta invasão de monstros pelo planeta. Então a gente vai acompanhar o Jake numa nova motivação na sua vida. E aí, com os diálogos que ele vai trocando, com o Falcão Matador, que explica de onde ele veio, quem são esses monstros, que ele está ali para ajudar, ele tenta convencer o Jake a retornar com a sua antiga banda. Então, eles vão seguindo, combatendo monstros e também reencontrando os antigos membros da banda do Jake. O baixista, que também, através do instrumento correto, vai ser capaz de invocar, né, outro ser extradimensional para auxiliar o Falcão Matador no combate a esses monstros que querem destruir o planeta, que são liderados pelo Magnus Caos, um ser diabólico, maligno. E, obviamente, nós vamos ter as mais diversas referências a bandas de heavy metal, músicas, artistas. Por exemplo, esse mamute aqui é chamado de Halford, né? Hobbit Halford, para quem não sabe, é o vocalista do Judas Priest, que canta demais. É uma obra, galera, que simplesmente diverte. Sabe aquele entretenimento gostoso? Você vê ali a relação dos amigos se reencontrando novamente. Essa questão que acabou pesando, né, na vida do Jake, que transformou realmente a vida dele, com vários combates, a questão do perdão, reencontros. É uma história bem básica na sua concepção, né? É como se fosse praticamente uma história do gênero de super-heróis, com esses aditivos aí sonoros do heavy metal para dentro das páginas. colorização, que fica por conta do Mike Spicer. Muito boa também. São cores bem chamativas. Olha só. E ao contrário, galera, da maioria das publicações, que trazem, né, uma história legal, uma história divertida, ou até mesmo uma história sensacional, mas que chega ali na parte final, dá aquela cagada, dá, né, aquela decepcionada no leitor, a que ocorre justamente o contrário. Na minha opinião, o final dessa publicação, ele dá um up ainda maior em relação a essa história básica, mas que ao mesmo tempo entretém, diverte o leitor, então ainda consegue subir mais um nível na parte final da publicação, principalmente quando aparece aí, né, um cara que marcou, né, o heavy metal, conhecido como o deus do metal, um dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos, que está da música, o cara é fenomenal mesmo. Então é muito interessante como o Daniel Warren Johnson coloca a sua paixão em relação ao rock, né, e como isso auxiliou ele também, né, em algumas passagens da vida onde ele não estava bem, e aí ele pegava a guitarra mesmo sozinho, tocava algumas notas e aí se animava. Eu vi até um quesinho autobiográfico aqui do Daniel Warren Johnson na história aqui do Jake, né, obviamente aqui é mais pesado e tal, e além disso, ele tem um trabalho artístico muito, muito legal, traz um traço mais caótico, rascunhado, sujo, eu diria também, mas ao mesmo tempo funcional. A arte dele é legal, não é a princípio uma arte linda, né, que você bate o olho e fala, nossa, que traço bonito, mas mesmo assim ele consegue realmente trazer a emoção para as páginas, colocar os personagens ali em cenas de combate realmente muito legais. Olha só. Em relação aos extras, nós temos aqui alguns rascunhos, concepções de personagens, algumas páginas aqui rascunhadas, olha só, outras já prontas, mas sem a colorização, olha só. E o mais legal de tudo, galera, são as capas variantes, né, que são grandes homenagens aí, né, a álbuns de heavy metal. Essa capa aqui é icônica, essa aqui até pela letra já dá para ver, né, que é do Iron Maiden. Muito legal mesmo, as capas das edições. Ah, essa aqui é fácil, hein, galera. Álbum dos anos 90, de uma banda de metal que realmente deixou o seu nome aí no gênero. Muito, muito legal mesmo. Olha só. Outras aqui. Bem legais os extras aqui da publicação Murder Falcon, o Falcão Matador. Eu não sei a galera que gosta de outros estilos musicais. mas eu que basicamente gosto de rock, heavy metal e suas vertentes, ainda que goste também, né, de um gênero ou outro com relação a uma música aqui, uma música ali, algo mais pontual. Mas no rock, no heavy metal, parece que a gente tem uma união muito grande, assim, de quem gosta, sabe? Se você vê um cara com uma camisa ali do Black Sabbath, você, pô, esse cara aí, sabe, tipo, deve ser gente boa, esse cara entende de música, um cara com a camisa do Deep Purple, do Led Zeppelin, sabe? É uma coisa que parece ser uma irmandade quem gosta de rock, mesmo você não conhecendo a pessoa. E no próprio estilo musical, e aí, falando do rock, heavy metal, né, e todas as suas vertentes, tem algo que parece mexer muito com o sentimento, né, de quem curte o estilo. Você escuta lá um solo, tipo, de Starry to Heaven, do Led Zeppelin, porra, cara, tem hora que me arrepia, assim, sabe? O Stargazer, por exemplo, do Rainbow, né, do Hit Blackmore, com o Rony James Dill, quase power, porra, você escuta aquilo lá, parece que você tá viajando, assim, sabe, uma coisa transcendental. High Hopes, o solo de High Hopes, do Pink Floyd, ou de Koffertnamb, o Jimi Hendrix na guitarra, que trazia aquela sujeira, não aquelas notas todas limpinhas e tal, ainda que tenha também seus méritos fritadores ali, mas é muito interessante, né, em como o Heavy Metal, ele acaba mexendo realmente, né, com o sentimento das pessoas. E aí eu não posso falar pelos outros estilos, como eu disse, porque eu realmente, não sou exatamente fã de Funk, Axé, Rap, Hip Hop, qualquer coisa nesse sentido, mas é muito legal que no Heavy Metal a gente tem isso, e não falo só por mim, eu tenho amigos que gostam, já conversei com outras pessoas, e é algo muito comum, né, para os fãs do metal, e eu não estou falando de ser tiete de banda, obviamente cada um tem a sua preferência, não estou falando desse negócio, por exemplo, de bandas de K-pop, que o pessoal fala, ah, fica lá nas filas, gritando, chorando, não, o metal não tem isso, sabe, é uma coisa mais íntima, é a própria nota musical que acaba mexendo com a gente. Então, eu achei aqui um trabalho muito interessante do Daniel Warren Johnson, né, como eu disse, não é uma história diferentona, uma história que vai trazer uma grande originalidade, não é essa pegada, é uma história que vai trazer o básico, mas o básico bem feito, o básico bem construído, com uma arte competente, e é justamente por isso que eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para Murder Falcon, Falcão Matador, publicação de volume único da editora DeVir. Então, galera, vocês leram esse material, curtiram, coloquem aí nos comentários, não esqueçam de se inscrever no canal, também dá o like aí, se for fazer essas comprinhas, façam aqui pelos links do Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui! e se inscreve no canal,